Vem aí a segunda semifinal da Copa das Nações de Futsal, Irã e Japão decidindo quem joga com o Brasil amanhã às 10 da manhã. O Irã jogando com seu uniforme predominantemente branco, o Japão de azul. Já estamos aí com o protocolo de apresentação das duas equipes. Rolou! Tá valendo! Começa o jogo! Saída de bola que pertence ao Irã, você interage, participa com a gente. Já na contagem regressiva para a grande final de amanhã. Aliás, amanhã é um dia de grandes finais, né? No Futsal e no futebol, começa a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã. Dá para fazer o link. Olha o Arthur! Bateu para o gol e o Bager faz a defesa. O Arthur aproveita muito essas finalizações, né? Essa bola parada aí. Daqui a pouquinho eu vou lá na quadra com a Estela mais uma vez. Só acompanha a descida aí do Karim. Abriu a bola na ala direita, se manda a seleção iraniana. Passou o pé em cima da bola. O Agapur, o chute para o gol! Deu a defesa. Mais atrás o Arthur. Solta essa bola na canhota com o Shida mais uma vez. Ele domina, faz o break. Fica de costas para a sua quadra ofensiva. Arthur conduz, não deixa sair. Mais um lançamento esticado. É boa na frente! Na primeira boa fugida do Japão lá pela ala direita. Exatamente. Essa fugida é muito importante. Se a marcação não acompanhar, ele vai lá dentro do gol. Se manda o iran, chute para o gol! Acompanha ali, fecha. A trave direita, o goleiro Tabushi. Tocou e passou o Yoshikawa. O Japão tem tranquilidade para trabalhar a bola. A ultrapassagem foi boa. Olha o gol! Passe! Vai embora! Joga ou não joga o garoto? Harada! Onde estou lindo? O Kodomu Subarashio. É verdade, o garoto é brabo. Está cavadinha. Buscou o cantinho lá, levou azar. Sobe a marcação ali o Japão, ó. Sufocando a saída de bola do Irã. Só que deu certo essa bola no Taiebi. Invadiu o Pátio Cruzado! Não pode dar espaço para ele. Para nenhum dos dois. E sempre pelo mesmo lado, né? O canto de lá. Tentou desarmar ali o Kokoro Harada. Encarou, fechou a porta. De novo num contra. Ai, que drible do Agapur! Quando ele chama para o 1, X1, como diz o Dandan. Aí é brabo, hein? O Tida. Limpou, procurou. A marcação aperta. Ele vai num contra um. Tentou o drible. O Deraq Chene acompanhou de longe. O chute para o gol. Passa! E quase o Canazawa consegue empurrar no rebote. Lateral Irã. Aliás, lateral o Japão, né? Depois da defesa do goleiro iraniano, Mohamed Bager. Se vai vir o Japão, se vai vir o Irã. São jogos diferentes, ingredientes diferentes. Enquanto torcedor, eu não posso mentir, né? Eu estou torcendo para o Japão, porque morei quatro anos lá. Tem um amor no país. É uma ligação muito forte. Olha o Japão chegando. Chute para o gol, Bager! Arthur. Volta o jogo. Mais uma posse de bola para o Japão. Ainda tem tempo de alguma coisa acontecer. E aí termina o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Jogo sem gols. Zero para o Japão. Zero para o Irã. Lateral a ser cobrado aí pelo Derakshani. Só escorou. Vem o chute para o gol. Guilherme Kuromoto. Estava meio vazia ali a bola do jogo. A arbitragem rapidamente trocou. Finalização para o gol! O Bager! Precisou dele. Ele estava lá e agora ficou sentindo. Sentiu as costas aí o Mohamed Bager. Deu aquela pinçada na lombar. Vamos ver de novo? Olha o Harada. Abriu no Rafael Reimi. Dominou. Pé direito. Rolou. Harada. Vai para cima. Lá vem o Japão. Harada. Bateu para o gol! O Bager! Mas esse enrolou com bola no pé ali. O Akrami voltou no Bager. Tirou de cabeça o Arthur. Caiu ali fora do lance de bola. O Taiebi pediu a falta. A arbitragem não deu. Se manda o Irã. Sansefid. Rolou. Olha a chance! Kuromoto! Presente ali no momento que precisou. Vou botar essa bola no chão e vai cobrar rapidinho. O camisa 4 do Japão. Lá vem o Samurais. Opa! Caiu ali no meio. Está tudo isso valendo. Agapur. É habilidoso. Marcado por 2. Recupera o Japão! Canazawa. Chances assim são raras, hein? Galera na torcida. Vi Coutinho ligada também. Bola correu demais nesse passe. Olha o Harada. Conseguiu o giro. A Krami ganhou o Harada. Perdeu na sequência. Olha o Irã chegando. A bola vai sobrando. Quem sabe o gol! Gol do Irã! Karimi! Num bate e rebate ele foi brigando, passando, rompendo a marcação. E aí quando se viu de frente para o gol, quer saber, eu vou dar nela. Toma! No cantinho esquerdo do Guilherme Kuromoto. Que ainda tentou pegar com o pé, não conseguiu. Num jogo tão travado, Marcelo disputado. A cada lance, um gol desse. Qualquer gol é decisivo. É, e uma bobeira do Japão, porque a posse de bola era do Japão, né? O Kokoro acabou perdendo essa bola no meio. O Arthur tentou travar a bola ali. Acabou perdendo no pé de ferro também. E aí, aos trancos e barrancos, o Irã conseguiu fazer o seu gol. Tentou a jogada individual lá pelo lado esquerdo. Time japonês, olha a sobra do Irã! Gol! Gol! O Parçapur! É o segundo gol do Irã! Em mais uma escapada rápida, pegou a defesa japonesa totalmente fora de lugar. E aí o passe rápido do Akrami. Parçapur ajeita. Olha o posicionamento do goleiro. E mesmo caído, consegue um bom chute suficiente para tirar do Kuromoto. Fazer 2x0 para o Irã. O Irã está muito perto da final. Muito perto da final. E ele bate na bola caindo. O goleiro é terrível, porque ele não sabe para onde vai. Ele não sabe se o jogador... No momento que ele está saindo para fazer a defesa, ele vai lá no chão e faz a finalização. Ala direita com o Harada. Ele volta no Arthur. De novo o Harada. Pé esquerdo. Trabalha mais atrás. Cutida. Vem Japão. Ala esquerda. Bola na profundidade. Arthur! Mohamed Bager. Pega muito, tá? Restando 4 minutos. E quando sai o passe errado, a recomposição é imediata. Taiebi pedindo bola aqui na esquerda. Agapur. Sai para o jogo. Bola por dentro. Esticada. Arthur recupera. Pisa nela. Tenta progredir. Recuperação iranina. 4x2. O passe é bom na ala. Quase pintou o terceiro. E aí sai o Kuromoto. Consegue a defesa. O Irã perdeu a chance aí do terceiro gol. Fala um pouquinho mais atrás. De novo ele. Soltou na frente. 14 é o Utida. Yoshikawa. Abertura com o Harada. Ultrapassagem. Bager. Lá mais atrás. Kokoro Harada. Fintou. O Japão tenta. O chute pro gol. A bola explode. Saiu lá atrás. Se posiciona de novo ali o Ishida. Bola mais atrás. Vai terminar o jogo. Amanhã. 10 da manhã. Brasil e Irã. Você não vai perder, hein? E tomara que o Brasil também não. Bola por dentro. Acabou o jogo. Vitória e classificação iraniana. O Irã está na final dessa primeira edição da Copa das Nações. Torneio preparatório para as eliminatórias da Copa do Mundo. Jogadores se cumprimentam. Jogo bom. Jogadores se cumprimentam. 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 Obrigado.